Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius teorizante. Exatamente, rapaz, estou aqui com meu querido Alanius teorizante, porque nós temos que teorizar sobre Mortal Kombat mais uma vez, o filme, no caso aí, né? Porque nós temos que conversar sobre, afinal, quem é Cole Young? A gente tem o quê? Pelo menos umas três teorias possíveis aí que a gente vai comentar aqui com vocês. Inclusive trazer uma interessante de um brother nosso lá no Twitter, o nosso querido Olivier Jr., que passou umas ideias bastante legais ali, cara. A gente vai comentar aqui no vídeo também. Mas antes de continuar, se você curte o nosso trabalho aqui no Melu, se você quer saber muito sobre Mortal Kombat, cara, entre outros jogos que a gente traz também aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam do nosso sorteio lá na plataforma roxinha, galera. Estão sorteando um jogo lá de 150 reais e basta você dar o seu sub. Acesse aqui embaixo no comentário fixado, manda um subzinho de graça lá, se você tiver o Prime Video aí vinculado à sua conta da Swift ou da plataforma roxa, né? E você dá um subzinho de graça lá e estará concorrendo a esse jogo delicioso. E eu acho que nós já batemos essa meta, mano. Eu tenho que fazer uma conferência aqui, que são 55 subs, né? Mas ainda dá tempo de você participar. Então vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar aqui a nossa perspectiva de tela, porque para a gente começar a conversar sobre essas teorias, a gente tem que soltar um trecho, e aqui a gente pegou o trailer dublado do filme para vocês, tá? Desse discurso inicial da Sônia. A gente vai tocar aqui e depois a gente começa a conversar a respeito. Vamos lá. Ouvi pela primeira vez há sete anos. Ó. Numa missão no Brasil, para capturar um fugitivo. Assim que chegamos, o pelotão foi destroçado em segundos. Uhum. O novo tinha habilidade superlável. Ele tinha a mesma marca que você, Cole. Pronto. Essa é a parte inicial onde a Sônia faz o discurso dela e tal. Deliciosamente, nós vimos o Jax perdendo os braços dele. Eu fico com dó por ele, mas o momento é foda. Mas o importante destacar, né, Alanius, nesse momento aqui, é que a Sônia, ela está contando para o Cole Young essa missão que eles fizeram no Brasil, que eles toparam com um cara com poderes sobrenaturais, que dizimaram todo mundo. Ao mesmo tempo que ela está contando, eles vão apresentando para a gente no trailer o Sub-Zero. Ou seja, ela está comentando sobre ele, entendeu? Aí o Alanius até começou a pensar se poderia ser algum outro personagem, sei lá, de repente uma Milena, um Shang Tsung, alguma coisa do gênero. Mas acho que nenhum deles encaixa nisso aqui, não tem como. É o Sub-Zero, principalmente porque ele é o antagonista do filme. De acordo com o diretor, vocês viram no nosso último vídeo aí, dele falando lá na IGN e tal. Eu acho que não tem como a gente interpretar de outra forma a participação do Sub-Zero, entendeu? Ele vai ser o principal antagonista. E ela fala que ele tem a mesma marca do Cole, Alanius. Eu até comentei com o Caio, né, que como ela tem essa pausa, depois ela vai lá e fala e tal, do cara que eles são perseguindo. E aí depois da pausa ela fala, ele tem a mesma marca que você. Eu até comentei com o Caio, eu falei, será que ela está se referindo mesmo a esse cara que eles estavam procurando? Ou será que eles fizeram uma montagem ali de diálogo, pegaram alguma outra parte e tal? A gente até discutiu essa possibilidade, né? E se a gente for fazer uma análise ali, parece realmente que é tudo um trecho de um mesmo diálogo, uma continuidade ali, né? Como se ela estivesse com o Cole conversando e aí eles só dão aquela pausa dramática e tal para soltar informação para casar com o momento que ele mostra a tatuagem, né? Mas pode ser que seja realmente tudo do mesmo trecho. A tatuagem não, a marca. Ah, eu falei tatuagem. É que eu estava vendo um vídeo de tatuagem agora há pouco. A gente acaba chegando a algumas conclusões, se realmente for um trecho só. A primeira conclusão que ele pode chegar é que ele tem alguma relação com o Sub-Zero, já que eles compartilham a mesma marca. Isso justificaria a questão do Scorpion aparecer para ele no espelho, porque se ele tiver alguma relação com o Sub-Zero, a gente precisa lembrar que a maldição, vamos falar assim, do Scorpion, recai sobre o Sub-Zero e sobre o Quarmy Young e depois o Scorpion vai lá e fala, ó, vive em paz, tá suça? Eu sei que você não é o seu irmão. Então, pode ter esses momentos, né? Antes do Scorpion saber quem é o Cole e tudo mais, por conta da relação com o Sub-Zero, pode ser que ele apareça por conta disso, porque a maldição se estende àqueles que têm algum tipo de relação com o Sub-Zero. Se a gente for estender um pouco a ideia, né? Porque é o Sub-Zero e o irmão. A mesma linhagem sanguínea, né, Alanis? Exatamente, cara! Perfeito! Essa é a ideia, né? Seguir a mesma linhagem de sangue. Talvez, então, isso sustente a possibilidade do Cole poder ser o Quarmy Young ou alguém próximo do Sub-Zero nesse sentido. Essa é a primeira ideia. Sim, exatamente, cara. E a gente pensa assim, porque no trailer, a gente só vê o Cole com a marca e a gente só vê a menção do Sub-Zero, se essa conversa realmente for contínua que a gente acredita que é, tem essa marca também. E a gente não vê outros personagens com isso, tipo, a Sonya não fala e não mostra, o Jax não fala e não mostra, o Liu Kang e o Kung Lao a gente não sabe, porque as participações deles no trailer foram bem rápidas e eles não tiveram um diálogo, assim, conversando sobre o que tá acontecendo, vamos dizer? Foram mais de apresentação e lutas mesmo. Então, até o presente momento, os que têm a marca é o Sub-Zero e o Cole. E eu acho que faz sentido essa questão do Scorpion estar aparecendo em visões do Cole se ele tiver uma relação com o Sub-Zero, como o Alanis bem explicou aí a questão da maldição, entendeu? Ele tá tendo visões, mas ele não entende o que tá acontecendo. Ele vai entender depois que o Scorpion aparece pra ele ali, que os dois se confrontam, naquele momento do trailer que o Scorpion começa a pegar fogo, levar os poderes dele. A gente vê que quem tá na frente do Scorpion quando isso acontece é o Cole, por conta daquela roupa, daquela armadura, sei lá, que ele tá usando. E aí, cara, nós temos uma segunda possibilidade, uma segunda teoria. Pelo Cole estar usando essa roupa amarelada, vamos dizer assim, e a gente vê que ele tem uma relação com o Scorpion, principalmente por conta desta cena aqui, que eu vou tocar pra vocês aí agora. A gente tem aqui o trailer, né? Aí, ó, tem o Cole. Aí ele tem essa visão do Scorpion ali, e a gente passa pra cena do Hyoroyoku Sanada pegando a Kunai e tudo mais, né? Então, assim, essa cena onde mostra a visão ali, a gente começou até a pensar que eles poderiam ter uma espécie de relação também, o Scorpion com o Cole. Mas, assim, ele não seria o Satoshi, porque a gente mostrou no trailer lá dos detalhes que a esposa e o filho do Scorpion estão mortos congelados. Mas a gente começou a imaginar, e se ele tiver uma descendência, sim, com o clã Shirai Ryu, com o Scorpion, de alguma maneira ali, de um membro do clã que, de alguma forma, sobreviveu, fugiu e tudo mais, entendeu? E aí que entra até a ideia do nosso querido amigo Olivier Jr. lá no Twitter, que ele comentou que o Cole poderia ser, por exemplo, um outro filho que o Scorpion teve, um a mais, que a gente sabe que ele só tem um nos jogos, né? E ele teria um outro filho aí que poderia ser esse descendente, um recém-nascido, alguma coisa do gênero, que sobreviveu desse ataque aí dos Lin Kueis. E isso nos leva, Alanios, pra essa cena aqui, ó, do Raiden. A gente comentou no nosso vídeo, eu acho que de react, ou dos detalhes, não lembro qual que foi, acho que foi dos detalhes, do Raiden chegando aqui, e eu até comento que essa parte que ele desce, com as flores e tudo mais do jeito que tá aqui, ó, poderia ser o acampamento dos Shirai Ryu, onde acontece todo o ataque lá, o pessoal todo morre e tudo mais, a gente até vê um corpo aqui. E eu falei que poderia realmente não ser. E o nosso querido Olivier Jr. trouxe justamente essa cena aqui novamente, do Raiden descendo, entendeu? No que parece ser o acampamento mesmo do Shirai Ryu. E ele levantou a ideia de que ele poderia estar indo ali pra poder resgatar o possível recém-nascido, o segundo filho do Scorpion, se ele tiver realmente, e o levado pra algum lugar, pra uma família cuidar dele e tal, pra quando chegar o momento, ele contar toda a verdade pro Colin. E tem a questão do Japão feudal também, que o nosso querido Olivier comentou lá, que eles podem ter mantido as características de Japão feudal numa época mais atual do filme. Daí eu e o Alanius, né, brother, a gente foi dar uma olhada no IW lá novamente, cara. É estranho, porque eles não corrigiram esse trecho, agora eles corrigiram outros, né, o Greg Russo e o Todd Garner, mas lá diz que é no Japão feudal muito tempo antes deles terem seus poderes. Então assim, cara, esse muito tempo antes pode ser aí seus 20 anos, 25 anos e tudo mais, mas eu acho que tão tanto nebuloso, e eu acho que ficaria um tanto estranho, talvez, eles colocarem um segundo filho pro Scorpion. Eu teria que ver como é que eles iriam construir esse trecho e poder falar melhor, né, Alanius? É, a questão de você ter um vilarejo que mantém as características de um vilarejo do Japão feudal nos dias de hoje, isso é muito o universo do Mortal Kombat, mas isso só acontece depois que o Scorpion reconstrói o clã. A luta ali do Scorpion, do Sub-Zero e tal, a gente não sabe direito quando aconteceu, a gente sabe que aconteceu. O clã, a gente sabe que persistiu durante muito tempo, então pode ser sim uma situação de localização temática, né, então a vila dos Shirai-ryu se manteve e persistiu no tempo, os Lin Kuei também, porque queira ou não, elas são realidades que coexistem, né? No entanto, a gente não sabe quando essas coisas aconteceram de verdade, a gente só sabe que essas coisas aconteceram em momentos distintos, mas a gente não sabe o quão distante. A ideia que tá na entrevista de que a história começa no Japão feudal pesa muito pra teoria de que possa ser filho do Scorpion, porque quando eles falam que o filme começa de volta no Japão feudal, nesse confronto entre os clãs, é muito tempo. Pois é, cara, eu acho um tanto complicado, inclusive até agradeço nosso querido Olivier aí por mandar essa teoria dele pra gente, que eu achei muito da hora, diga-se de passagem, sabe? Mas eu ainda tendo a acreditar um pouco mais na questão do Cole Young ser talvez o Cole Young, por conta até mesmo desse discurso inicial da Sonya. Mas a gente ainda tem um outro ponto, cara, porque a gente vê nosso querido Cole, em diversos momentos do trailer, com uma armadura diferenciada, que é exatamente, cara, nesse trecho aqui a gente consegue ver melhor quando o Goro tá pulando pra cima dele, cara. Cara, esse aqui é o Cole Young, mano, não tem como, porque em outros momentos do trailer, né, Alana, a gente vê ele com essa mesma armadura, roupa, sei lá o que ele tá usando aqui, entendeu? Diferente. O diretor, ele fala, se vocês viram o nosso último vídeo aí, com detalhes do diretor a respeito do filme e tal, ele comenta sobre o Cole, ele ser um personagem novo, um sangue novo dentro do filme, dentro da franquia Mortal Kombat. E ele comenta sobre a visão do Scorpion ali, o Cole ter essa visão, e que eles vão explicar o porquê disso dentro do filme. Então, a terceira possibilidade aí é que o Cole seja, de fato, um novo personagem e não é, tipo, ninguém ali incorporado, entendeu? Ele é realmente o Cole Young, porém, ele é descendente de alguém da franquia Mortal Kombat. E aí a gente abre N possibilidades, né? Supondo que aquele trecho que a Sonya fala da marca do Cole Young não seja do Sub-Zero, supondo. Então, o que a gente tem? A gente tem aquele momento em que o... Parece o Kano andando, me parece o Kano pela jaqueta, né? Você vê o bração de fora ali. E aí ele passa na frente de um desenho do Great Kung Lao, né? Dando um pau em alguém ali, que me parece ser o Shang Tsung. Se a gente pega esse momento, dessa imagem, pode ser que ela esteja falando assim, e aí a gente descobriu esse cara aqui, não sei o quê, que é o Great Kung Lao, e olha só, ele tinha a mesma marca que você. A gente pega o Liu Kang e o Kung Lao e tal, que eles têm a mesma marca e fala de onde vem, você tá vendo? Eles têm a mesma marca que você, entende? Então, pode ser várias situações onde pessoas compartilham aquela mesma máscara, aquela mesma máscara, aquela mesma marca, mas ela pode estar referenciando algum outro personagem específico. Agora, a sensação de onde ele possa ter uma proximidade com o Shri-Hu ou com o Lin Kuei é forte, exatamente porque o próprio diretor fala que no decorrer do filme vai ser explicado por que o Scorpion aparece pra ele. Então, tem sim uma relação dele com o Scorpion de alguma forma, ou porque é a proximidade dos clãs, ou por conta da maldição. A gente não sabe, mas a grande chance é do Cole realmente estar ligado a um dos dois clãs. Sim, e outra coisa, Alanios, nesse vídeo que a gente fez dos detalhes do diretor, ele é muito enfático ao dizer que Scorpion e Sub-Zero, a rivalidade entre os dois, é um dos pontos-chave do filme, entendeu? Por mais que a gente tenha a questão do torneio e tudo mais lá, os outros personagens que vão ter os seus destaques, é lógico, mas ele diz com todas as letras, mano, que a história de Scorpion e Sub-Zero vai ser um dos pontos-chave da parada e eu acho que isso pode ter sim alguma coisa relacionada ao Cole Young. Mas é isso, cara, assim, é o que a gente consegue pensar por enquanto em termos de teoria. A gente ainda tá vendo esse trailer aqui, esmiuçando esse negócio de todas as formas, acompanhando ali os perfis dos atores, do produtor, do roteirista e tudo mais. E a gente ainda tem vídeos pra poder trazer com algumas coisas aí, rapaz. Fiquem ligados no canal porque os vídeos do filme não acabaram. Então, aproveita e já deixa aqui embaixo seus comentários desse vídeo aqui que a gente falou sobre o Cole Young. Coloquem aqui qual dessas possibilidades vocês acham que vai acabar se concretizando. É uma relação com o Cole Young? É uma relação com o Scorpion? Ou ele não tem relação com ninguém ali? Ele é um cara com poderes e a gente vai descobrir alguma espécie de descendência dele aí, talvez até mesmo com o Great Kung Lao, não sei, que o Alanis mencionou aí, né, que ela fala do negócio da marca, mas ela pode estar referenciando um outro personagem. Deixa aqui embaixo nos comentários. A gente acredita e pode ser alguma coisa relacionada a Scorpion Sub-Zero mesmo. Não tem como. Por conta desse ponto-chave aí dos dois. Deixa aqui embaixo nos comentários. A gente vai adorar ver aí de todo mundo. E não se esqueça, novamente, deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma